Fala rapaziada, aqui quem fala é em Fronts, canal Notepad Presents, trazendo pra vocês mais um vídeo. E boa rapaziada, no vídeo de hoje aqui a gente vai estar trazendo mais um tutorial muito da hora pra vocês, certo? Como vocês podem ver, a gente tá aqui no Premiere, já com umas takes selecionadas e é nelas que a gente vai estar trabalhando. E antes de estar começando, quero estar anunciando aqui pra vocês o nosso curso Express, o curso mais rápido e prático do mercado pra você estar se profissionalizando. Em edição de vídeo avançada pelo After Effects, basicamente a gente ensina tudo o que você mais precisa de saber de forma descomplicada pra você estar conseguindo se profissionalizar nesse mercado que tá crescendo demais nesses últimos anos. Você pode estar conferindo tudo o que você vai estar ganhando juntamente ao curso, aí no primeiro link do comentário fixado, dá uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão se interessar. E bom, no vídeo de hoje o que a gente vai estar fazendo com essas takes que a gente tem aqui? Basicamente fazer um efeito Slow Shutter, você pode estar fazendo ele pelo After Effects também, caso você queira. Tem várias formas de você estar fazendo esse mesmo efeito, eu vou estar mostrando um combo de efeitos que eu acho interessante, a gente tá usando ali pra gente conseguir uma estética bem legal pro nosso vídeo. Então, pra começar, o que a gente vai estar fazendo aqui basicamente é estar jogando uma Adjustment Layer, que a gente vai estar trabalhando o efeito nela. Você pode também estar trabalhando em cima do seu vídeo, depende da forma que você goste de trabalhar. Mas aqui no nosso caso, a gente vai estar trabalhando com uma Adjustment Layer pra você criar uma. Essa folha aqui, New Item, Novo Item. E basicamente você pode estar criando uma Adjustment Layer ou camada de ajuste, caso o seu esteja em português. Bom, o que a gente vai estar fazendo então aqui com a nossa camada de ajuste? É vir aqui nos efeitos, a gente vai estar procurando pelo nosso efeito Eco. A gente pode estar vindo nele e arrastando ele aqui pra nossa Adjustment Layer. Feito isso, a gente consegue esse efeito de Eco bem legal aqui pro nosso vídeo. E a gente vai estar trabalhando com alguns parâmetros aqui, de acordo com o que você queira. E de acordo com o seu próprio vídeo que você esteja trabalhando. Aqui no nosso caso, a gente vai estar vindo aqui no número de Ecos, que vamos estar alterando. Você pode pôr a quantia que você queira, a quantia que você acha que é a estética que você está querendo ali. No meu caso, eu vou estar colocando 8. Vocês podem ver que o vídeo acaba ficando bem claro. E por isso mesmo, é bem mais fácil você estar trabalhando com esse efeito em cenas à noite, cenas escuras. O que a gente vai estar fazendo aqui agora é vir no Decay. A gente pode dar uma reduzida. Estou colocando um 65 aqui. A gente também pode vir aqui no Eco Operator, testar algumas outras opções. Eu gosto de estar colocando um Screen, que já acaba ficando um pouco melhor. E pra finalizar, a gente vai estar mudando o Eco Time. Estou colocando um 08, negativo. E basicamente, é esse efeito aqui que a gente obtém. E dependendo da Take que você esteja trabalhando, de acordo com vários fatores. Você pode estar ajustando essas opções a seu gosto. O próximo efeito, então, que a gente vai estar procurando aqui, é o Posterous Time. Então, a gente pode estar pegando ele aqui e jogando no nosso Just Main Layer também. Aqui no Posterous, basicamente, é pra gente reduzir a nossa taxa de Frame Rate. Então, basicamente, aqui já vem como padrão no 24. No caso, seriam 24 FPS. A gente pode estar reduzindo isso, de acordo com o que você queira. Se você quiser algo mais lento, mais travado ali. Você pode estar colocando uns 4, 5. Vou desabilitar o Eco pra gente conseguir visualizar, porque eu estou querendo mostrar pra vocês. Se a gente colocou no 5 lá, basicamente, o nosso FPS vai estar reduzido. Você pode estar usando um 12, caso você queira algo mais fluido, que também dá um efeito bem legal. Mas aqui no nosso caso, a gente vai estar utilizando um 8, que basicamente vai estar reduzindo os 24 FPS por 8. Então, no caso, a cada 3 frames, a gente vai ter uma mudança de quadro ali. Então, basicamente, é nessa taxa que a gente vai estar utilizando. Então, a gente pode estar reabilitando o nosso Eco. E agora, então, vamos estar jogando o nosso próximo efeito. O nome do efeito que a gente vai estar utilizando agora é o Directional Blur. Então, a gente pode estar jogando aqui pra nosso Adjustment Layer também. E aqui, você pode estar selecionando a direção que você queira, de acordo com o seu footage, movimentação. O que você acha que fique mais interessante. Aqui no meu caso, está colocando uns 40. E aqui no Blur Lens, não vou estar exagerando. Vou estar colocando um Blur bem de leve. Está deixando nos 5. Outra coisa que a gente vai estar jogando aqui agora é que, como vocês podem ver, as bordas aqui acabaram entrando um pouco pra dentro. Então, a gente pode estar jogando um Transform pra dar uma certa escala. Então, a gente pode estar aumentando a escala aqui pra 103. Que eu acho que já é o suficiente. A gente já resolve o problema. As bordas agora ficaram meio zoadas. A gente pode jogar um Crop aqui. Pra gente cortar em cima e embaixo. No Top, a gente pode colocar uns 8. Embaixo, colocar 8 também. Basicamente, a gente cria essas bordas. Pra que tudo fique ok. E pra finalizar, você pode estar jogando um Lumetri. Corrigindo as cores de acordo com a estética que você queira. Corrigindo certos problemas ali que talvez tenha. Certas cores, iluminação e tudo mais. No Basic Correction ou no Curves, caso você prefira. É só você estar corrigindo depois pra finalizar, né? E estar encaixando essa sua take com o restante do vídeo ali. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. E antes de estar finalizando, quero relembrar. Pra você passar no primeiro link do comentário fixado. Caso você queira realmente se profissionalizar. Em edição de vídeo avançada pelo After Effects. O curso mais rápido e prático do país. Não esqueça de conferir. Não esqueça de deixar aquele seu like. Que vai estar ajudando de verdade. Também se ainda não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Pra estar acompanhando vídeos novos todas as terças e quintas. E é basicamente isso. Valeu pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Valeu e até mais. Tchau.